Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André Ochoa, responsável técnico pelo DAT2000 e hoje eu vim trazer para vocês mais uma receita utilizando o produto da linha da Bela. Hoje nós vamos preparar o bombom avelon. É um bombom com creme de avelãs branco e um toque de canela. Vamos comigo no passo a passo da receita? Então pessoal, para a primeira etapa do nosso bombom, nós vamos iniciar aqui fazendo a decoração desse bombom, que é com a manteiga de cacau colorida. Então eu vou com uma escovinha, tá? Então eu vou fazer pequenos chuvisquinhos com a escovinha. Então eu espirro com os dedos. Então assim que eu finalizei aqui os nossos chuvisquinhos aqui feitos com a escova, eu vou deixar isso cristalizar. Posso levar até a geladeira para cristalizar mais rápido ou aguardar ele cristalizar aqui fora, na temperatura ambiente. E assim que cristalizar, eu vou aplicar a segunda fase aqui da decoração. Bom pessoal, então assim que eu finalizei a nossa decoração, eu vou vir aqui com o chocolate e vou começar a moldar os bombons. Então eu aplico o chocolate aqui. e vou vir aqui. Bom pessoal, então para a penúltima etapa do nosso recheio, do recheio do nosso bombom aqui, eu vou utilizar o lançamento da linha da Bela, que é o Avelon. É um creme de avelãs com um toque de canela. É um sabor fantástico, uma combinação perfeita. entre a avelãs e canela, com um recheio bem cremoso. Que é o que vamos utilizar para rechear o nosso bombom aqui. Bom pessoal, então assim que eu finalizei o recheio, já finalizei os bombons aqui, eu vou só dar uma batidinha para o recheio assentar mais dentro do bombom e vou levar ele para gelar mais um pouquinho, para firmar o recheio e a gente selar os bombons. Bom, então para a última etapa do bombom, nós vamos selar ele aqui. Eu vou aplicar com a ajuda de uma manga de confeitar. Então eu venho finalizando aqui a casquinha do bombom, a tampinha. Bom, então assim que eu apliquei o chocolate, dou umas batidinhas aqui, só para ele assentar. Por último, eu venho com uma espátula e retiro o excesso. Bom, então assim que eu finalizei aqui a última camada, já raspei e levo para cristalizar. Bom pessoal, então vamos para a última etapa, que é desmoldar os bombons. Vou virar ele aqui. Bom pessoal, então já está desmoldado aqui os nossos bombons. Eu deixei na geladeira por volta de 7 minutos, entre 5 e 7 minutos, é o tempo que demora para ele cristalizar. Já está prontinho aqui, já está recheado. E agora vamos conferir como é que ficou o nosso recheio e a cremosidade. Bom pessoal, se vocês repararem, o nosso recheio fica com uma textura bem macia, cremosa, com esse toque de canela que dá um sabor inigualável ao nosso bombom. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima receita com a Linha da Bela aqui na Padaria 2000.